Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, quem ficou Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma